A campanha Liberdade Mora em Minas, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, foi lançada nesta sexta-feira no Palácio da Liberdade. O secretário responsável pela pasta, Leônidas Oliveira, falou da campanha. Ao colocar Liberdade Mora em Minas, nós queremos dar esse gesto. Vem para cá, aqui você pode ter uma experiência livre na gastronomia, na música, na literatura, nas artes, na cultura popular, na própria existência mesmo. Minas quer se colocar nesse lugar, nesse lugar humanista, nesse lugar que o coração nosso nascedor se colocou há 300 anos. No encontro, também foi apresentado o resultado da pesquisa que traça o perfil dos visitantes que circulam no Estado. E ela é a maior pesquisa já feita relacionada ao turismo em Minas Gerais. Esse ano a gente está fazendo a aplicação de 12 mil questionários em 52 municípios. É uma pesquisa com dados muito interessantes e muito fidedigna. Isso é uma ferramenta importantíssima para o nosso turismo, não na parte, apenas na parte pública, mas também na iniciativa privada, do nosso trade, de todos os nossos parceiros. E esses dados, existiam cinco anos que a gente teve esse delay, ficamos cinco anos sem realizar essa pesquisa tão importante, essa ferramenta tão importante. Então, a Secretaria de Cultura e Turismo, muito voltada nessa questão de potencializar o nosso turismo, nesse trabalho que vem sendo realizado pelo nosso secretário, Leônidas Oliveira, nós fizemos um esforço para que a gente pudesse realizar essa pesquisa de demanda. E essa pesquisa de demanda vai ser disponibilizada a todas as pessoas. Nós somos hoje o segundo maior destino do nosso país, e isso fruto desse trabalho que está bem sendo realizado. Mas chama muito a nossa atenção, quando a gente pega e analisa esses dados da pesquisa, que não apenas o número de turistas aumentaram, mas a qualidade desse turismo. O novo slogan representa o posicionamento do destino turístico, que é Minas Gerais, para o ano de 2023, e com o objetivo de aumentar o turismo regional, nacional e internacional para o Estado. Obrigado.